Música Pousa só comigo um pouco Vou te mostrar Que eu não sou como esses ruins Ai, 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 ai Pousa só comigo um pouco Que eu vou te mostrar Que eu não sou como esses ruins Ai, 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 ai Animal, decido as minhas atitudes bizarras Ánsia me leva atrás tensas de garras Fumo like a bobe quando me barras Sexto like a cobe quando me agarras Baby, se eu descrever meu love eu sou fake É a primeira vez que eu troco álcool com leite Mas baby, vou dizer bye bye pra outras ladies Já tenho uma metade que faltava em minha face E eu juro o nosso mambo é pura Já doa me alcunha, teu irmão já me chama de cunha Pra ser sincero eu to esquisito, sou contigo boi sonha Quando apareces um gastranha Me cuidas tão bem que eu pareço ser um bebe Mesmo quando eu te vei calvo vai te fazer cafuné Cafuné Me aprisiona mamacita que é bonita e senhorita Eu sou tu e mais ninguém fez meu coração palpita Já não tô a pensar na guita Já não sou o mal da fita Deixa eu te conquistar Eu vou te mostrar Que eu não sou como esse ruiz Aye 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 Pousa só comigo um cor Eu vou te mostrar Que eu não sou como esses juízes Ai, 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 ai Pousa só comigo um copo Que eu vou te mostrar Que eu não sou como esses juízes Ai, 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 ai Pousa só comigo um copo Que eu vou te mostrar Que eu não sou como esses juízes Ai, 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 ai Ah, 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 ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.